A Shock Lite acabou de lançar a linha 2023 dela, a S17 Ultra LED, que somadas tem 10.000 lumens, resistência à água, ainda por cima é plug and play. Bora dar uma olhada. Você deve estar se perguntando qual que é a diferença entre LED, Super LED, Ultra LED. O Ultra LED e o Super LED são praticamente a mesma coisa, você tem que analisar de marca para marca. Às vezes o Ultra LED é mais fraco que o Super LED, às vezes o Super LED é bem mais fraco que o Ultra. Então depende de marca para marca. Dentro da marca da Shock Lite, o Ultra LED realmente é mais forte que o Super LED. Mas quando você for comprar, não use só a nomenclatura para se basear. Dá uma olhada nos vídeos da Tony Parts, porque a gente sempre faz teste. A gente bota as lâmpadas no farol, vê como é que elas se saem, mede os lumens, a gente bota na rua, dão uma volta para você ver realmente na vida real como que é a lâmpada. E a gente também vai fazer isso para a S17 e também para a S16, que eu vou fazer um vídeo completo. Vamos comparar elas, vamos colocar na rua num próximo vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like para você não perder. Vamos dar uma olhada na caixa, vamos fazer o unboxing. Eu também vou falando das características dela durante o vídeo para você saber tudo o que você precisa sobre essa lâmpada. A caixa, bem simples, mas você não precisa se preocupar que não vai danificar a lâmpada durante o frete, porque elas vêm dentro desse isopor aqui. Não sei se eu posso chamar de isopor, mas é essa espuma bem grossa, bem boa, não vai danificar. E qual que é o diferencial dessa lâmpada da S17 comparado com a S16, que também faz parte da nova linha da Shock Light para 2023? A S17 é mais completa, além de ser mais forte, porque ela tem esse coolerzinho aqui na base, inclusive muito bem embutido. Quando você olha uma lâmpada ultra LED, às vezes elas são gigantes aqui na base, o dissipador de calor é bem grande. E quanto mais forte a lâmpada, mais calor ela gera e você tem que dissipar esse calor. E às vezes o dissipador de calor é tão grande que fica ruim de instalar no carro. Esse daqui é bem pequenininho e já tem o coolerzinho aqui embutido para resfriar a lâmpada, então você não vai ter problema de superaquecimento. E o legal também é que ela tem o encaixe aqui, original do carro. Então quando você for colocar, você não precisa se preocupar se ela vai, se você vai ter que fazer a adaptação, se ela vai realmente encaixar, porque o encaixe é original. Tem algumas lâmpadas LED que você precisa sim fazer a adaptação, mas não é o caso dessa daqui. Essa daqui é plug and play, você só instala no carro e ela já tem o chicote original do carro também. Então você pluga isso no carro, encaixa a lâmpada ali e já era, tá feito. Já pode sair andando, já tá com o seu LED instalado, bem fácil. No vídeo comparativo entre as lâmpadas eu vou mostrar como é que instala, então fica ligado. Mas é bem tranquilo, se você não estiver muito familiarizado, se você não souber qual é o tipo de lâmpada que o seu carro usa, a gente fez um vídeo aqui na Tuning Parts também explicando como é que você descobre qual é a lâmpada do seu carro. E também você pode chamar sempre um amigo, um conhecido, alguém que entende um pouco mais para te ajudar se você precisar. O site da Tuning Parts também tem um sistema de compatibilidade, o melhor do Brasil, que você coloca o modelo do carro e ele já vai dizer exatamente se serve ou não no seu veículo. A S17 é um pouco melhor do que a S16, porque a S16 produz 4.200, enquanto a S17 produz 5.000. As duas tem a mesma temperatura de 6.000 Kelvin, ou seja, é branco, mas não é um branco azulado. É praticamente branco puro. E como ela encaixa perfeitamente no carro, sem precisar de adaptação, ela ajuda a luz ficar bem focada no farol e você conseguir iluminar até 100 metros de distância. A vida útil dela é de 30.000 horas e tem garantia de 12 meses. Outra coisa muito legal da S17 e da S16 é que elas são IP65, ou seja, ela tem resistência a jatos d'água e a poeira. Então isso ajuda bastante na longevidade da lâmpada, caso caia um pouco de água, você está lavando o motor, caso você passe em muita rua de terra, muita coisa. Ela é resistente, então vai ajudar a durar mais. No momento, a S17 vem em todos esses encaixes, mas dá uma olhada no site da Tuning Parts, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque às vezes eles lançam mais encaixes, às vezes eles tiram alguns. Então dá uma olhada lá, porque daí você vai ver a informação atualizada, que às vezes com o tempo esse vídeo pode ficar um pouco desatualizado. Eu vou deixar de lado aqui a caixa, porque eu quero mostrar a diferença da S17 para a S16. Elas têm basicamente o mesmo tamanho, mas o encaixe está em uma posição diferente. Na S16 ele está um pouco para cá e na S17 tem o fiozinho, porque ela não tem o cooler, está vendo? O ventiladorzinho não está presente na S16. Ela produz um pouco menos de luz, 4.200 ao invés de 5.000, que é a S17. E também ela é um pouquinho mais barata. Mas a grande diferença entre as duas é que a S17 tem cambos, então ela não vai acusar no painel que você está com uma lâmpada diferenciada, enquanto a S16 é só aqueles carros que avisam se a lâmpada queimou. Mas é só isso. Eu sei que esse negócio de lâmpada é muito difícil de você escolher uma na internet, porque você não consegue ver ela funcionando. Então, no próximo vídeo eu vou fazer comparando, mostrando como é que ela é na rua. Vou também tentar fazer andando na estrada. Eu fiz alguns vídeos já dirigindo na rua, comparando lâmpadas, que já deu para a gente ter uma ideia bem legal da diferença entre elas. Mas com essas LEDs eu acho legal também ir para a estrada e gravar em um ambiente bem escuro. Porque normalmente onde você sente a diferença realmente da iluminação do carro é na estrada. É onde faz mais diferença. Então eu quero passar isso para vocês. Mas é muito difícil de eu filmar a noite e a diferença do farol. É bem complicado. Então se você puder, deixa o like, se inscreve aqui embaixo, para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, e continuar produzindo esses vídeos que dão muito trabalho. Também não esquece de assistir o vídeo da S16, que é uma lâmpada um pouco mais básica, mas também pode atender o que você precisa, porque ela já é bem fortinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Os links vão estar todos aqui na descrição. Eu sou o Teo Amaral e eu vejo você na próxima.